José Mário Branco 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 Continuamente vemos novidade Diferentes em tudo da esperança Do mal ficam as mágoas da lembrança E do bem, e do bem, e ao fim dos soldados Mas se todo o mundo é composto de mudança Troquemos das voltas, quinto ao dia é uma criança O tempo cobre o chão de verde manto E já coberto foi de neve fria E em mim converte, chove-se canto E em mim converte, em mim converte, chove-se canto E se todo o mundo é composto de mudança Troquemos das voltas, quinto ao dia é uma criança E afora este mudar-se cada dia Outra mudança faz de amor espanto E se todo o mundo é composto de mudança Troquemos das voltas, quinto ao dia é uma criança E se todo o mundo é composto de mudança Troquemos das voltas, quinto ao dia é uma criança Mas se todo o mundo é composto de mudança Troquemos das voltas, quinto ao dia é uma criança E se todo o mundo é composto de mudança Você também não se mudou